Pessoal, eu cheguei do mercado agora, tá? Então aqui eu comprei a couve pra mim colocar na feijoada, eu vou picar ela, eu vou fazer couve, sabe couve com torresmo? Eu comprei esse queijo aqui, ó, que eu tava com vontade de experimentar. Paguei 18,27. É três espetos de nozinho. Eu achei caro, sabe, gente? Mas vocês sabem como eu sou. Quando eu tenho vontade, não importa o preço, eu quero e quero, né? Essa aqui vai ser a sobremesa, eu vou fazer vídeo pra vocês no canal mostrando como que eu faço. O canudinho com os doces, moça festa. Então a gente vai fazer canudinho com moça festa, doce de leite, de colher. E moça festa com brigadeiro, tá? Também tudo da moça festa. Eu gosto muito dessa linha de sobremesa, eu acho que ela é gostosa, te atende bem, já vem pronta. É sobremesa láctea, entendeu? E, meu, pra você não ter que ficar na cozinha se matando, porque eu já vou ter que limpar a cozinha. Vou ter que fazer feijoada, muita coisa pra mim, né? Aqui, gente, ó, eu vou colocar esse bacon aqui, ó, eu comprei ele, eu paguei R$3,65. Aqui tem o cheiro verde, que eu paguei R$2,75, vou colocar pimenta. Aqui as carnes da feijoada, então eu comprei panceta, comprei costelinha de porco e comprei linguiça. Eu não comprei carne seca, eu não consegui achar, e não consegui achar carne nenhuma, não sei o que acontece, não tinha no mercado. Então eu vou ter que colocar na feijoada o que tinha. E o que tinha hoje era isso, então eu vou fazer feijoada com panceta. Aqui, é, tomate, que eu vou fazer o vinagrete pra vocês, aqui tá a cebola. Paguei R$4,60 no tomate, e paguei na cebola R$1,74 e R$1,00 no alho, tá? Paguei aqui na linguiça R$5,00, né, R$4,87. Comprei esses dois miojos, tá? Esse aqui é o de camarão, que eu tava com vontade de experimentar, tô com vontade de comer camarão, e eu adoro, vocês sabem que é meu prato favorito. Inclusive, tem um vídeo meu que é 50 fatos sobre mim, que eu falo sobre as minhas comidas favoritas, e falei do camarão. Comprei esse Chico Bento aqui, caldinho de feijão, pra experimentar. Louro, né, porque fazer feijão e não botar uma folhinha de louro não tem a menor graça. O meu creme de amendoim, que eu preciso comer no café da manhã, não fico sem. Eu preciso, gente, infelizmente tem coisa que a gente é viciado, né? E isso aqui, ó, eu comprei esse damasco porque eu quero fazer olho de sogro. Então, duas receitas que eu vou fazer, que vai vir aqui no canal. É o canudinho com doce e o olho de sogro pra gente experimentar. Bem pouca coisa mesmo. Eu comprei a bolacha Maria, mais um creme de leite que eu tava precisando, e comprei sabão e pó e água sanitária pra lavar a louça, lavar a pia, que eu gosto de jogar água sanitária na pia da cozinha, que eu acho que, nossa, fica muito limpinho. Fica perfeito, sabe? Tem coisa que eu só consigo lavar com água sanitária. Não adianta vir com detergente, com desinfetante. Eu uso também, mas banheiro, pia de cozinha, essas coisas, nossa, eu já meto logo sabão e pó e a candida, que eu acho que fica mais limpo, sabe? Às vezes eu dou uma de louca, até pra lavar a louça eu uso água sanitária e jogo água quente também. Não uso só detergente, igual as pessoas normais, sabe? Então é isso, meus amores, ó, comprei a básica de hoje, tá? E agora a gente vai pra receita. Tá tocando ali o micro-ondas, porque eu vou tomar café, tá bom? E daqui a pouco eu mostro pra vocês. E aí Obrigado.